O jogo de uma vida, o jogo que todo clube sonha, o jogo para ser imortal na história. Será que a raça tricolor é mais forte que a galáxia espanhola? Ou será que o melhor jogador do mundo vai acabar com o sonho gaúcho? Amanhã, 3 da tarde, Grêmio e Real Madrid. A grande final do Mundial de Clubes da FIFA. Futebol na Globo, aqui é emoção.